Então, gente, pode ser que interesse a alguns, como também pode ser que não interesse a alguns, né? Então, eu colocando no liquidificador, ficava úmido, entendeu? Ainda eu sentia úmido ainda, até aqui eu umedeci aqui pra vocês poderem perceber. Então, olha aqui, ó, como é que eu faço. Eu pego esse sabão duro e vou pelos cantinhos dele ou, naturalmente, se você cortar ele fininho, ele já vai te facilitar, antes de você colocar no liquidificador, entendeu? Depois, só você acrescentar o bicarbonato ou o sabonete. Mas eu achei melhor, assim, com a faca, olha aqui como é que fica, ó. Fica esse farelinho e se a gente peneirar, ó, vocês vão ver aqui agora, que eu tô falando pra vocês. Tiverem uma peneira boa, ó, como é que vai ficar o nosso sabão em pó, tá? Tá? Então, quando for assim o sabão, isso aqui é só uma dicasinha que eu tô dando pra vocês no final do meu vídeo, tá bom? E o sabão, não é esse aqui, não, é esse aqui. Eu peguei essa borrada, tá? Ele não está com cheiro de óleo, não, tá, gente? Isso aqui eu fui eu que tava fazendo arte. Aí eu fico limpando assim, ó. Aí eu peguei daqui e passei aqui, tá? Então, ele não tá cheirando a óleo, tá? E essa dica aqui eu acho muito boa. Aí vocês colocam no sol, entendeu? Antes de passar no liquidificador, vocês fazem isso aqui. Ai, André, dá muito trabalho. Poxa, gente, por que que não dá trabalho? Fazer comida dá trabalho, lavar roupa dá trabalho. Tudo dá trabalho. A gente tem que trabalhar, né? Trabalho tá difícil, então vamos ralar sabão, vamos ralar sabão. Então, tem que comer de sabão em pó. Então, eu pego assim, ó, tô fazendo assim, fica mais fácil, tá? Pra mim, ficou mais fácil assim. Eu tenho essa peneira, tenho a peneira maior. Tá? Às vezes, é... Foi até... Não sei quem foi que me ensinou. Foi o... É Renner ou Renan, uma coisa assim. Teve um senhor que me falou pra fazer o sabão e depois socar ele. Eu falei, meu Deus, se eu fizer isso aqui, a minha mãe vai recalmar. Vou quebrar aqui o telhado dela. Então, não dá, porque eu moro em cima da casa da minha mãe. Então, esse é bom pra quem mora assim, né, embaixo. Tem como quebrar, tem como fazer. Apesar de que tem quintal ali, mas só que o meu é tudo terra. É tudo terra mesmo. Entendeu? Não tem nada calçado, não. Porque a gente planta aqui, planta tangerina, planta... É... Como é que se chama? Laranja, acerola, essas coisas todas. Então, tudo que a gente pode plantar, a gente planta. A terrinha aqui é pouca, mas é boa. Então, tá aí mais uma dica pra vocês, tá? Ó. Olha como é que fica o sabão. Nem precisa passar totalmente no liquidificador. Só uma parte, tá? Então, como eu tô fazendo... Aí eu resolvi, ó. Eu resolvi mostrar pra vocês. Eu tô botando a mão porque já passou o tempo de cura, tá, gente? Então, aí eu boto sempre uma vaselina ou alguma outra coisa, assim, pra que não fira a minha mão. Entendeu? Um óleo mineral. Aí por isso que tá dessa forma. Tá bom? Então, Deus abençoe a vocês. Um beijão. Olá, gente. Mais uma receita. Tá? Super rápida. Estou me pedindo muito pra ver se eu consigo fazer um sabão que não tenha cheiro de óleo. Eu já botei a maciante, já botei a água sanitária. Então, eu resolvi fazer com outro ingrediente que eu ainda não tinha visto. Vamos ver se vai dar certo. Se esse vídeo for ao ar, é porque deu certo. Sim? Eu vou colocar aqui uma quantidade, porque a soda, também estão tendo muita dúvida com relação à soda. A soda 99, você pode colocar de 136 até, no máximo, 200, 200, 200, 200 e alguma coisa. Tem gente que coloca super, super quantidade de soda. Então, aqui eu tô colocando um total de 167 ou 170, tá? De soda. Então, aqui tem 340 para 2 litros de óleo. Então, eu posso colocar de 136 até 200. Então, eu preferi colocar 170, mas se eu colocasse 200, não estaria com o nível acima da calculadora de saponificação, ou de soda, ou de... Para que não faça mal, que não causa mal a gente, entendeu? O pH, todas essas coisas. Então, aqui tem 300. A minha soda, ela tá assim, empedrada, porém não está ruim. Ela é muito boa. Eu vou colocar inicialmente, minha voz mudou, porque eu botei a máscara, tá? Eu vou colocar 300 ml de água. Ela dissolve super rápido. Mas eu gosto de deixar ela descansar depois, em 5 minutinhos. Mas, como ainda há reclamações, já você devia fazer logo tudo, direto. Lógico que eu não vou fazer absurdo, né? Eu vou deixar ela, pelo menos, ficar transparente. Ó, vocês estão vendo que ela dissolveu rapidamente. Tá? Gente, eu quero aproveitar também, eu vou mexendo aqui. Tem muita gente pedindo pra eu mandar beijo. Então, tem a Alessandra Maria dos Santos. Tem a Francisca Ludovico de Souza. Tem a Aline Patrícia Dias da Mata. Tem a Ivonete. Né, Ivonete? Tem a Sandra. Gente, tem tanta gente que eu perco a conta. Então, a cada vídeo eu vou falar um nomezinho. Vamos mandar um beijinho. Vou agradecer, tá? Viu, ó? A nossa soda já, ó, já está dissolvida, certo? Então, agora, nós vamos poder fazer já o nosso sabão rapidinho. Rapidinho. Vamos colocar agora dois litros de óleo. Óleo usado, tá, gente? Soda em escamas, 99. Ó, aquece logo. Tá? Eu vou dar uma batidinha só aqui com a... Colher. E depois eu vou bater com a batedeira. Mas antes disso, nós vamos colocar o nosso tira, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Para tirar o cheiro, eu vou colocar um copo desse nosso produto aqui. Tá? O cheiro tá bom. Vou pegar a batedeira. Tá bom? Vou bater de 5 a 10 minutos, gente. Já volto. 5 minutos cravados. Foi incrível que pareça. Eu não vou bater mais, tá? Eu não quero bater mais não. Nós vamos colocar já na forma. Eu ainda não me adaptei a usar esses plásticos. Porque eu vejo que o meu sabão fica meio marcado. Eu não gosto, gosto do meu sabão liso. Mas eu vou arrumar um jeito melhor de colocar o plástico. Né? Eu vou aprender, né? Para poder o sabão ficar bem mais bonito. Então, vamos lá. O cheiro. O cheiro. O cheiro. Então, eu fiz duas, vamos ver. Eu fiz essa, estou fazendo essa receita agora. Logo em seguida, vou voltar fazendo o teste da outra. Para ver se eu consigo, né? Para ver se eu consigo, né, gente? Eu não faço milagre não. Mas, a gente tem que tentar. Então, eu fico lá pesquisando o que pode, o que não pode. Tá? Então, está aqui. Vamos esperar secar. Aí, eu mostro a vocês. Tá? Deixa eu mostrar a vocês aqui direitinho como é que ele ficou. Estou vendo aqui, né? Ó. Quando ele secar, eu mostro a vocês. Olá, gente. Estamos de volta aqui com o resultado do nosso sabão. Queria pedir desculpa para vocês, porque aqui tem uns gatinhos, sabe? E o gatinho botou bem a patinha dele aqui. Então, gente. Esse sabão aqui é daquele que se a gente não cortar logo... Vou me descer um pouquinho aqui, para não arder minha mão. Então, ele vai rachando. Então, esse sabão aqui é ideal para a gente poder fazer sabão em pó. Tá? A gente observa assim. Então, eu vou virar. Tá? E vou mostrar a vocês como é que ele picou. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.